Foi o pedido lá do nosso amigo Geraldo, vai acontecer da mesma forma. Observem bem que eu vou até utilizar esse mesmo objeto aqui, eu vou copiar ele aqui para cima. O Geraldo pediu para que o objeto começasse a criar por cima, na lateral esquerda, embaixo e depois crescesse na direita. Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos rotacionar esse objeto um total de 90 graus. Rotacionei aqui 90 graus, vou deixar aqui em cima para a gente poder visualizar tudo ao mesmo tempo. E veja que a animação ocorre aqui do frame 0 até o frame de número 10. Aqui no frame de número 10 eu vou aumentar um pouquinho o tamanho desse objeto, vou deixar aqui com 1 metro, 100 centímetros. Então temos aqui, observem que toda vez que eu vou movimentar o objeto eu tenho que desmarcar o Auto Key, porque se eu movimentar aqui a animação vai ser adicionada também da movimentação. Então antes de movimentar, desabilita o Auto Key. O atalho é o botão N, então o botão N desabilita, o botão N habilita. Então vamos lá, criei aqui o primeiro objeto. Agora eu vou copiá-lo mais uma vez. Copiei, vamos rotacionar o total de 90 graus para baixo. E observe como fica fácil agora a lógica. Para a gente poder encaixar esses objetos, nós vamos pegar aqui a nossa ferramenta Select and Move, vamos ativar o Snap e vamos posicionar aqui logo abaixo. Então veja que o encaixe aqui nesse local é perfeito, nós conseguimos encaixar quina com quina. Bom, esse objeto aqui vai finalizar em um tamanho menor, eu não quero que seja um quadrado, vai ser um retângulo. Então vamos ativar o Auto Key, vamos reduzir aqui o tamanho de 100, eu vou colocar em 60 centímetros, mais ou menos. E temos essas duas animações acontecendo. Desativo o nosso Auto Key, copio o objeto de cima agora, veja que eu copiei ele aqui para baixo. Vamos rotacionar esse objeto 180 graus e vamos posicionar esse objeto aqui com a ferramenta Snap mais uma vez. Então temos esse efeito acontecendo. Por fim, copiamos esse objeto da lateral esquerda, rotacionamos 180 graus completos, posicionamos com a ajuda da nossa ferramenta Snap. Então posiciono logo aqui acima, veja que eu tenho que selecionar o Snap correto. E temos a evolução aqui do nosso retângulo. Por fim, só para finalizar aqui, agora vamos ajustar a animação. Então vou fazer a sequência aqui, começando por essa lateral. Então vamos ativar aqui o nosso Snap, selecionamos as chaves e posicionamos aqui no frame de número 10. Depois, tiramos a seleção do próximo, vamos para o frame de número 20, tiramos a seleção do próximo, frame de número 30. E isso aqui já vai fazer a animação do nosso retângulo. Vejam aí que eu aproveitei a primeira animação que nós tínhamos, para já fazer essa segunda aqui do retângulo formando. Ok, próxima animação, inclusive que o nosso amigo sugeriu aqui, é a animação do círculo, que não está aqui embaixo, mas seria a animação do círculo. Aqui nos nossos objetos primitivos, vou começar aqui pelo próprio cilindro, vamos fazer aqui um cilindro simples, aqui na nossa viewport, botão F4. Vou tirar os segmentos desse objeto, vamos deixar somente em um. E aqui em Sides, eu vou colocar 64 lados, só para deixar ele mais arredondado. Observem que aqui abaixo tem uma propriedade chamada Slice On. Com essa propriedade, eu consigo fatiar esse objeto. Então temos o Slice acontecendo aqui nas duas direções. Então observem que eu consigo controlar isso perfeitamente. Vamos rotacionar esse objeto 90 graus, para iniciar aqui nessa direção, ou deixar aqui 90 certinho. Agora vamos vir aqui no nosso Slice, mais uma vez, vou começar lá do frame de número 0, por questões de organização. E agora vamos ativar o nosso Auto Key. Lá no frame de número 10, por exemplo, não, vou fazer aqui o contrário, né? Eu gostaria que essa fatia crescesse. Então vamos começar aqui com o valor 0 nessa fatia. Vamos colocar aqui Slice To em menos vírgula... Colocar 0, 0, 1, né? Valor bem baixo. Vamos colocar aqui menos vírgula 0, 1. Menos vírgula 0, 1 ou valores menores aqui possíveis. Vou colocar em 0, 0, 1 para ver se dá certinho aqui. Beleza. Então coloquei o valor menor possível. Lá no frame de número 15, vou aumentar aqui agora o valor do Slice To. Então vamos colocar aqui o valor no completo, né? Então vou colocar em 360. Agora, quando eu rodo a animação, vejam que ela vai dar um efeito estranho aqui no final, né? Isso significa que eu não posso finalizar no valor completo. Tenho que colocar aqui também em 359 vírgula alguma coisa. Então 359 vírgula 999. Então nós temos esse efeito aqui. Vamos testar mais uma vez. Vejam que ainda assim, no final, ele está dando algo estranho, né? Eu tenho que colocar o valor negativo também. Então, menos 359. Agora sim. Temos essa evolução acontecendo aqui na fatia. Bom, o mesmo ocorre aqui com os outros objetos. Então eu posso pegar aqui um outro objeto, vamos pegar um tubo, né? Que é bem similar aqui ao nosso cilindro, só que forma um tubo. Coloco aqui 64 divisões nele. Vamos reduzir os segmentos da altura. Slice On. E eu posso fazer aqui a mesma animação. Vejam que é bem simples e bem fácil, né? Então isso aqui eu acredito que já fica tranquilo para vocês entenderem para fazer esse tipo de animação. Se aplica da mesma forma. Agora, criando aquela animação da fatia, né? Que é uma animação um pouquinho mais complexa, porque envolve vários objetos. Nós vamos fazer da seguinte forma. Vou deixar o frame aqui no número 10, frame final, finalização. Vamos vir aqui no Auto Key. Inclusive, antes de concluir isso aqui, vamos vir no editor de curvas. E já vamos deixar essa animação linear, né? Conforme nós criamos lá no início. Então vamos ativar aqui o nosso editor de curvas. Object Cylinder. Slice Two. E aqui vamos deixar a nossa curva linear. Então seleciono. Fazemos aqui de forma linear. Ok. Bom, temos aqui a nossa primeira animação. Agora eu vou reduzir aqui no frame final. Vamos vir aqui em Slice Two. E vamos reduzir o tamanho da nossa fatia, né? Vou colocar aqui em menos 60. Vamos tentar usar valores mais arredondados, né? Então vamos dizer que aqui seria 60, o tamanho da fatia. Agora eu vou copiar essa fatia pressionando o botão Shift e copiamos uma nova fatia. Vamos deixar aqui como fatia 2 ou simplesmente cilindro 02. Clicamos em cópia. Trocamos a cor para não confundir, né? Pode ser um azul mesmo. E vejam que as duas fatias vão crescer ao mesmo tempo. Só que essa segunda fatia eu vou deixar um pouquinho maior. Então vamos vir aqui dentro do nosso Auto Key e vamos aumentar ou reduzir aqui o tamanho da fatia. Vou deixar um pouquinho maior, tá? Então aqui eu vou deixar o valor em 100 para arredondar, né? Desabilitamos o nosso Auto Key. Criamos mais uma cópia dessa fatia. Vou deixar aqui agora nessa posição. Vamos no Auto Key mais uma vez. Vou reduzir esse valor agora para uma fatia bem pequena. Vou deixar aqui mais ou menos em 20. Valores redondos é melhor de trabalhar, tá? Mas você pode colocar qualquer valor que você quiser aí. Vamos deixar a cor dela em verde, uma cor diferente. Copiamos mais uma vez para a próxima fatia aqui. Na próxima fatia eu vou completar essa animação. Então coloco vermelho. Vamos lá no nosso Auto Key. E vamos completar aqui o valor até fechar a fatia. Mais uma vez, né? Nós vamos colocar aqui menos 180 para fechar a fatia completamente. E vamos rodar a animação para ver o que acontece. Então, nesse tipo de animação nós temos todas as fatias acontecendo ao mesmo tempo. Só que eu quero que elas aconteçam de forma gradual. Então seleciono todas elas. Tiro a seleção da primeira. E vamos arrastar a nossa timeline, ou os frames, até o frame de número 10 aqui. Tiro a seleção da segunda. Vamos até o frame de número 20. Tiro a seleção da terceira. Frame de número 30. E assim nós temos essa sequência agora acontecendo. Só que nessa sequência ainda tem aquele probleminha da visualização. Vocês se recordam que nós temos que ocultar os objetos. Então vou pressionar o Ctrl Z para desfazer as animações lá para o frame de número 1. E agora eu vou fazer em todas elas aquele mesmo recurso que nós fizemos lá no primeiro objeto. Então frame 0 aqui eu vou arrastar para o frame 1. No frame 0 nós vamos clicar com o botão direito do mouse e deixar a visibilidade em 0. E no frame de número 1 deixamos a visibilidade em 1. Então aqui nós podemos aplicar aquela mesma dica que nós vimos lá nos primeiros objetos. Agora sim, né? Vamos fazer o ajuste aqui das animações. Tirando a seleção da primeira fatia. Selecionando as chaves, frame de número 10, tira da segunda, frame de número 20, tira da terceira, frame de número 30. E agora rodamos a animação das fatias. Que nesse caso, agora sim vão sumir, tá? Outra coisa é a relação da velocidade. As fatias elas evoluem, mas elas devem manter a mesma velocidade. Se eu aplicar aqui um play, vocês vão ver que uma vai ser mais rápida e a outra vai ser mais lenta, né? Inclusive eu vou aumentar aqui a velocidade delas para 100. Vamos colocar aqui selecionando todas as fatias. E eu vou pegar todas as chaves aqui e vou arrastar até o frame de número 100. Para você ativar essa linha escura aqui na nossa... E aí Legenda Adriana Zanotto